Música Hoje a gente vai falar de um assunto que é o lado bom da vida. Você sabe que a gente estava pesquisando sobre esse assunto e a nossa produção descobriu o seguinte. As escolas públicas dão certo, podem dar certo, mas aí depende da vontade dos gestores. Vamos mostrar isso? Vamos lá. Música E o nosso programa de hoje vai falar sobre projetos educacionais bem sucedidos. A gente quer mostrar que quando um projeto tem o apoio de professores, de coordenação, de direção, são os alunos que ganham. E ganham o quê? Ganham melhores condições de estudo, ganham mais oportunidade de entrar na universidade, no mercado de trabalho. O nosso foco é mostrar projetos que atingem estudantes dos ensinos fundamental e médio. Pois é, nós estamos aqui numa van porque nós vamos para as nossas pautas, né? Eu vou a uma escola que fica na cidade do Gama, a 32 quilômetros daqui. Lá os alunos fazem um trabalho bem diferente, bem legal. É o seguinte, a nossa produção descobriu que essa escola que você vai visitar, lá os alunos foram apresentados a um projeto de iniciação científica. E o que é, né? Essa iniciação científica. É o que a gente vai descobrir. Não vou falar nada agora. É o que a gente vai descobrir ainda hoje. Aguarde aí. Pois é, e eu vou visitar pessoas que pensam a educação como estratégia para melhorar o mundo, para melhorar as pessoas. Pois é, então a sua missão vai ser conversar com especialistas, né? Para desvendar a educação, é isso? É isso aí. Você tem um outro projeto para visitar? Um outro projeto em que os alunos foram convidados pela escola a fazer uma reforma física mesmo. Colocar a mão na massa, na tinta. Coisa bem legal, né? Legal, vai ser muito bom. Então fique com a gente, porque o Repórter Justiça já está no ar. Gama, a cidade do Distrito Federal de 130 mil habitantes, tem números preocupantes. Apenas 25% da população completou o ensino médio. Pouco estudo reflete na falta de oportunidade de bons empregos. Enquanto no plano piloto, a média de renda familiar é de R$ 13.400 por mês, no Gama não passa de R$ 4.400. E isso faz aumentar a insegurança. Aqui são 40 homicídios por ano, em média. O comércio sofre 200 roubos também por ano. Fora os dias em que as lojas estão fechadas, é pelo menos um assalto, todo dia. Andar a pé aqui também é perigoso. No ano passado, 2 mil pessoas foram roubadas na rua. Quase seis roubos por dia. A saída para essa realidade está sendo trabalhada atrás destes muros. Estamos no SEMI, uma escola de ensino médio que tem um trabalho especial com os alunos. Como você sabe, os pré-textuais, o quê? São aqueles que antecedem o seu texto. Aqueles são textos de toda pesquisa que vocês fizeram no decorrer do ano. Todos os alunos do SEMI fazem parte de um projeto de iniciação científica. Eles se unem em um grupo de três e escolhem um tipo de trabalho que vão fazer. Pode ser em qualquer área, desde que exija pesquisa. Esta aula de informática é bem mais que isso. Aqui os alunos estão aprendendo como pesquisar e apresentar um projeto de alto nível. Eu tenho de falar bem baixinho agora para não atrapalhar a aula da professora Verônica. Ela e todos os professores estão engajados nos projetos dos alunos. E não são só os professores ligados às áreas de ciências, não. Professores de português, de história, de geografia, todos ajudam os alunos na formatação desse projeto. Por exemplo, tem um grupo que está tratando de um dínamo que vai ajudar as indústrias a obter energia elétrica para as luzes, por exemplo. Esse dínamo não será apresentado sozinho. O grupo que está fazendo esse trabalho tem todo um projeto escrito também. Olha só, peguei aqui emprestado para mostrar para vocês um diário de bordo. O que é esse diário de bordo? Os alunos registram o dia a dia do projeto. Quem fez o que fez, quantas vezes erraram, se precisou fazer de novo. É assim que funciona. Então, por exemplo, o professor de português tem de ensiná-los como fazer isso. O professor de português vai fazer parte do projeto. A vantagem do sistema, para o aluno, é que ele tem a oportunidade de conhecer um mundo totalmente novo. O projeto vai proporcionar isso a ele. E não é só isso. Além de tudo, eles aprendem, dentro da metodologia científica, as normas da BNT, como já foi falado, e também até o saber pesquisar. Sabem colocar referências de outras pessoas, de outros autores, desenvolvem bem e têm o interesse mais voltado para a pesquisa. Essas são as vantagens. É diferente o aluno que tem esse tipo de projeto, de trabalho, como que não tem? Sim, é diferente. A gente vê que o nosso aluno, ele torna-se um aluno bem mais maduro. Torna-se um aluno bem interessado em questão de pesquisa, em questão de conhecimento. O repórter Justiça visita agora a casa de um dos pilares da educação, do pensamento educacional no país. Eu estou falando de um mineiro que passou por São Paulo e está radicado em Brasília há mais de 40 anos. Estou falando do professor Célio da Cunha. Eu já começo, professor, perguntando aqui sobre os projetos educacionais, que é o tema desse programa. Eu só acho que esses projetos, eles podem transformar a educação no Brasil? Onde tem um diretor, tem uma equipe de professores que, independentemente do governo, procuram levar avante algumas ideias pedagógicas importantes e procuram melhorar o ensino, procuram melhorar, inclusive, o IDEB, que é aquele índice de desenvolvimento da escola básica. Então, são inúmeras experiências no Brasil. A comunidade, ela tem uma competência muito grande, uma competência expressiva, em várias áreas do conhecimento, em vários setores de atividade. Muitas vezes, levando a escola, levando a comunidade para dentro da escola, a gente pode ter, assim, resultados impressionantes. Chegou a hora de você entender o que é o projeto desses adolescentes. Primeiro, um grupo que escolheu energia elétrica como tema. Lucas Cabral, 17 anos. Natália, 17 anos. Maria Eduarda, 17 anos. Nosso projeto, ele é na área de engenharia, é sobre reaproveitar energia nas indústrias, utilizando o mecanismo dínamo, que é um gerador de eletricidade que converte energia mecânica em energia elétrica. Nós acoplamos esse mecanismo nas esteiras das indústrias, onde o movimento das esteiras das indústrias produz essa energia mecânica e o dínamo converte em energia elétrica e ilumina o local. Então, as indústrias terão gasto apenas com o maquinário e não mais com a iluminação, porque o próprio maquinário delas conseguirão manter a iluminação do local. Nós já estamos no terceiro ano de pesquisa, onde a gente começou com a fase de pré-projeto, onde desenvolvemos o pré-projeto e almejamos os nossos objetivos. Aí, no segundo ano, a gente já foi mais para a pesquisa de campo e laboratorial, que é onde a gente começa, de fato, a desenvolver os protótipos. Esse protótipo que nós vamos apresentar hoje, ele já é o quarto protótipo que a gente desenvolveu, onde o primeiro a gente utilizava bobinas de um elevador, só que ela já era reutilizada, então as bobinas estavam com um defeito. E depois a gente passou para um dinamo já feito industrial. Agora a gente tem muito mais zelo, né, para fazer qualquer trabalho de qualquer disciplina. E também a gente para para pensar em tudo que está acontecendo e que a gente pode, sim, resolver e que não é uma coisa tão impossível, sim, alunos de escola pública estarem desenvolvendo projetos de ciência. Então a gente vê que as coisas estão, sim, ao nosso alcance. A gente vai voltar daqui a pouco para mostrar outras experiências bem-sucedidas pelo país. Você sabia que 77 das 100 melhores escolas públicas do Brasil estão no Ceará? O que será que os cearenses fazem para dar certo? A resposta você confere daqui a pouco, depois do intervalo. Onde estão as escolas públicas do país com os melhores resultados? Se você pensou nas capitais do Rio de Janeiro, de São Paulo ou do Paraná, está na hora de se livrar dos preconceitos e pensar fora da caixinha, conhecer algumas escolas públicas de um outro estado. O Estado avançou muito na prática pedagógica, com políticas e investimentos permanentes, mas também com a valorização do educador e das práticas pedagógicas locais. Foi assim que o Ceará alcançou os primeiros lugares em um ranking brasileiro de melhores resultados na educação. Muitas vezes são questões simples, questões simples de gestão, de criar uma nova mística no corpo docente, nas escolas, por avanços, por ideias inovadoras. E eles conseguiram fazer isso, também ampliando os investimentos educacionais, mas também fazendo monitoramento, acompanhamento das escolas, treinando diretores, capacitando professores e fazendo acompanhamento para e passo. Isso com gestões continuadas. E introduzindo também nas escolas novos métodos de ensino, introduzindo uma pedagogia mais moderna. O cenário é árido, mas o terreno onde brota a criatividade para fazer a educação acontecer é fértil. A partir do momento que um projeto desenvolve algo positivo e traz o afeto, a autoestima também vai mudar. Então, esse menino vai ter uma valorização, esse menino vai descobrir uma habilidade que ele não tinha, ele vai descobrir uma capacidade de afeto que vai mexer com a autoestima de uma forma positiva. Então, isso vai mexer com toda a escola e a mudança do sentimento, a mudança do pensamento que vai fazer a diferença. Região do Baxi e o município de Pedra Branca, Sertão do Ceará, a 265 quilômetros da capital Fortaleza. Na escola estadual Antônio Miguel de Lemos, que atende estudantes do ensino infantil e do quinto ao nono ano, foram implantados diversos projetos. Um deles, a Roda da Leitura. Isso com o suporte do Estado e apoio das famílias. E deu muito certo. A escola foi alçada à sexta posição do ranking nacional, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Bom, isso exemplifica muito bem o chamado direito público subjetivo. Você sabe o que é isso? É uma concepção de que a educação é corresponsabilidade do Estado, da sociedade e das famílias. Aquela ideia antiga de que a educação era um problema exclusivo da família ou exclusivo do Estado desapareceu a partir da Constituição de 88. Esta Constituição trouxe à tona uma ideia de que a educação é um problema e uma solução que interessa a todos e a todas, não apenas ao estudante, não apenas ao professor. E isso permite que se pense a educação não só como um momento formal, mas também através de atividades que permitam que os estudantes estejam fora de atividades que não sejam atividades educativas, de formação do seu caráter, de formação da cidadania. A rede estadual de educação no Ceará tem 716 escolas. 189 funcionam em tempo integral. São 450 mil alunos. Destes, 389 mil são do ensino médio. Quanto aos ensinos infantil e fundamental, existe uma parceria do Estado com os municípios, que são os gestores. E faz toda a diferença. No ano passado, por exemplo, 77 estudantes receberam a nota 1000, que é a nota máxima do Enem, no universo de 6 milhões. Um deles era de pedra branca. E aí você pode dizer, isso é um resultado isolado. Pode até ser. Mas o jeito de ensinar fora da caixinha, não. Ele já foi espalhado para vários municípios do Ceará. Não existe um conjunto de normas claras que definam padrões a serem seguidos pelas escolas públicas. A Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases, por exemplo, não obrigam o uso da criatividade. Não estabelecem que projetos sejam implantados em escolas públicas como forma de renovar, oxigenar o jeito de ensinar. A norma não veio para criar programas concretos. Cabe aos gestores, cabe às sociedades, aos estados, aos municípios, mas também à sociedade civil e cabe também às famílias encontrar esses mecanismos que correspondam a esse horizonte normativo. Em algumas escolas, os projetos dão certo e passam a ser frequentes. Para os estudantes, podem ser uma experiência terapêutica. A praça que funciona no final da rua, uma quadra de futebol bem cuidada, uma biblioteca bonita e colorida, brinquedos diferentes, a possibilidade de fazer brincadeiras diferentes. São várias coisas que servem como terapia alternativa. E agora o repórter Cristiano Oliveira continua mostrando para você um dos projetos que dão certo no Brasil. De volta à escola, onde a iniciação científica é disciplina obrigatória, este grupo apostou em um projeto ligado à saúde. Bruna, 16 anos. Thailine, 16 anos. Maria Clara, 16 anos. Nosso aparelho, ele se baseia na optometria. Então os pontos dele, as letras dele são especialmente daquele jeito. E sim, ele adestra a visão do paciente, adestra a visão do indivíduo para que assim ele possa enxergar melhor a mão ao seu redor. Dessa forma ele ajuda muito o indivíduo, ele faz com que a pessoa, o paciente, ele saiba melhor da sua visão, ele aproveite melhor ela. A optometria, ela é uma área muito vasta, que poucas pessoas dão atenção. Tem tratamentos até para gastrite, tratamentos de TDAH. TDAH é uma doença tão conhecida, mas que poucas pessoas sabem que muitas vezes pode estar associada com a sua visão. Então a optometria proporcionou para a gente muito conhecimento, muitas coisas diferentes que a gente não sabia que poderiam ser tratadas com a optometria. E a gente descobriu muitas coisas novas. Ao ser ligado, é controlada a velocidade. E geralmente em sessões ela é feita em velocidade gradual. A primeira consulta, ele gira, sempre tendido anti-horário. E o paciente foca ao centro. Com a visão focada, ele pega alguns pinos e ele vai marcando onde o instrutor manda. Por exemplo, coloca o pino no pingo do i. E ele coloca sem desfocar a visão, ele tem que achar e marcar com a sua visão periférica. A primeira sessão geralmente é muito difícil, mas vai ficando mais fácil, porque a hora ele vai literalmente adestrando a visão. A pessoa vai aprendendo a controlar e a usar melhor a sua visão periférica. Lucas, 17 anos. Marcos Tullio, 16 anos. Samuel, 17 anos. A Fazenda Sustentável visa a captação da água da chuva nos longos períodos de chuva, para o armazenamento dela numa lagoa, que vai ter o controle biológico, justamente para ser usada no período de seca. Tem pesquisas que mostram que da água utilizada na agricultura, quase metade dela é desperdiçada. E tendo em vista que a região centro-oeste passa por dois longos períodos, o período de seca e o período de chuva, a gente decidiu um método para a gente pegar a água no período da chuva, armazenar ela numa lagoa, para que futuramente ela possa ser utilizada. Nós visamos principalmente a economia do fazendeiro, porque muitas vezes nós também não visamos, por exemplo, só o fazendeiro mais rico, nós também visamos aquele pequeno, a agricultura familiar, por exemplo. O resultado desse tipo de aprendizado aparece nos números. A cada cinco estudantes do CEMI, um passa no vestibular da UNB, a Universidade Pública de Brasília, a mais concorrida do Distrito Federal. Aqui no começo teve problema, mas hoje em dia, todo mundo que vem trabalhar aqui já sabe desse projeto. Então muitos, agora mesmo teve entrevista para o processo seletivo de remanejamento interno. Então já vieram vários professores justamente por causa do projeto de iniciação científica, querendo trabalhar aqui justamente devido a esse projeto. E o que dá certo, dá orgulho. Eu sou muito orgulhoso, com certeza, e buscando cada vez melhorar mais. Essa escola está demonstrando que é possível fazer. E se é possível fazer, por que nas outras isso não é possível? Então essa é uma pergunta que ainda está para ser respondida. Talvez os professores aqui tenham a receita. Talvez eles sejam embrião, eles e outras escolas que porventura estão tendo sucesso semelhante, talvez eles estejam na hora de ouvi-los, entender exatamente qual é a receita e reproduzir essa receita. Bons projetos educacionais não são só aqueles aplicados dentro de sala de aula. O repórter Cristiano Oliveira esteve em uma escola, onde foi exatamente no pátio que os estudantes descobriram uma nova forma de valorizar o ambiente escolar. É o que você vai ver no próximo bloco do Repórter Justiça. Não sai daí! O Repórter Justiça está de volta. O tema de hoje é projetos pedagógicos. No bloco anterior, nós vimos uma escola de ensino médio que apostou na iniciação científica. Estamos em uma outra escola, também de ensino médio, aqui com 1.200 alunos. A aposta aqui foi na revitalização do espaço físico. Ou melhor, dos espaços físicos. A escola tem vários espaços como este aqui, vários pátios como este. Antes estavam feios, maltratados. Os alunos foram chamados para colocar a mão na massa. Agora, os espaços estão mais bonitos. Bons para se sentar aqui, estudar, bater um papo. Como disse Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Pode acreditar nisso. E a mudança é necessária. A começar pela mentalidade dos alunos. A obra na escola foi feita durante uma gincana. A diversão se uniu à responsabilidade. Olha aí o resultado. Nas aulas de educação física, a capoeira é um dos atrativos. Ao fundo, painéis coloridos com personagens de desenhos animados. As pinturas foram feitas durante a gincana. Era a missão de um grupo. O estudante, ele está cuidando de um espaço que é dele. Então, todos eles de mãos dadas, juntos por um bem comum. Então, o que a gente percebeu? É muito amor na realização das atividades, muita dedicação. E quer dizer, a gente teve esse resultado bacana. Então, eles próprios perceberam que a escola ficou mais bonita, a escola ficou mais organizada, ficou mais interessante. Eles podem usufruir desses espaços, em um momento de descanso, tomar um sol, fazer uma leitura. A gente adotou esse projeto, até porque é uma prova de competição. Mas a gente deixou isso de lado. Tanto que, nos dias, as equipes ajudaram uma a outra com ferramentas, com materiais. E acabou que a gente se empolgou bastante nessa prova. Então, a gente quis depois mesmo revitalizar. E agora a gente preserva, tenta preservar isso ao máximo. Justamente esse laço entre a escola, que criou com a gente e com a prova também de revitalização, nós encontramos um lado de se aproximar dos outros, encontrar, fazer até novos amigos também. Foi muito importante para nós essa atitude de a gente abraçar esse trabalho da revitalização. Porque, a partir de agora, a gente dá muito valor nisso. Porque foi algo que a gente fez. Então, é algo que a gente vai guardar e vai lembrar para toda a vida. É algo que a gente fez e a gente cuida dele com muito carinho. Está aí mais um exemplo de que é possível melhorar o ambiente escolar. A partir do momento que um professor chega com uma ideia nova e permite que esses alunos falem e se escutem e escutem o que eles estão falando, tudo muda. Porque aí ele vai sentir que aquele espaço é um espaço de liberdade, é um espaço para afetividade, é um espaço para criatividade. Então, essas questões que precisam ser olhadas com mais cuidado, sabe? A direção da escola precisa ver a gestão como um ato pedagógico e não apenas nos seus fins administrativos, de preencher formulários e aquelas exigências burocráticas do sistema de ensino. A gestão da escola tem que dar a maior importância à dimensão pedagógica. Acabou, Cris? Acabou. Mais um Repórter de Justiça. Pois é. Qual a avaliação que você faz das escolas que você visitou? Eu vi paixão nos olhos dos alunos, dos professores, dos diretores, paixão pelos projetos, pela escola, pelo estudo em si. A gente vê que se não houver envolvimento da comunidade e da família, também não dá certo, né? Não vai dar certo. Porque uma escola pode até ter um projeto bom, e há vários projetos, há vários exemplos aí. Mas se o gestor, onde uma escola que não dá certo, não quiser copiar ou adaptar este novo projeto, não vai para frente, não. E por isso a importância do que disse o professor Sérgio da Cunha sobre capacitar o gestor, né? Ele tem que estar de olhos e ouvidos abertos para ideias, né? Quer dizer, nós mostramos isso também em um Estado inteiro. O Ceará esteve, está durante muitos anos com os olhos e ouvidos abertos para novas experiências, e a educação lá deu certo e está bombando, né? Sabe por que eu acho que aconteceu? Política permanente, não política de governo. Investimento, uma política permanente, valorização dos chamados projetos educacionais locais. E o que são esses projetos? Vamos dar um exemplo. Vai ensinar a ecologia, leva as crianças, os estudantes, para uma reserva ambiental para falar de ecologia. Os alunos saem da sala de aula. Isso é permitido. Que bom. E experimentos assim podem ser feitos, são feitos e podem servir de exemplo, né? É bom que isso aconteça. É isso aí, tomara que aconteça, né? Missão cumprida? Missão cumpridíssima. Agora é hora da gente pensar no próximo programa, na semana que vem. Vamos lá. E o Repórter Justiça, então, fica por aqui. A gente se vê na semana que vem, no próximo programa. Um abraço. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto